A imprensa divulgou hoje à tarde uma especulação sobre a proposta que o governo está elaborando para responder a essa pressão social, essa demanda social, essa cobrança que o país está fazendo pelo retorno do auxílio emergencial. Como vocês sabem, durante o ano de 2020, o auxílio emergencial impediu que o país mergulhasse definitivamente num caos econômico e sanitário. Muitos aqui, com certeza, receberam o auxílio emergencial ou conhecem pessoas que receberam o auxílio emergencial. E, aliás, esta é uma política que tem sido adotada não só no Brasil, mas praticamente todos os países têm pensado algum tipo de iniciativa, algum tipo de política para responder a esse momento tão delicado e tão difícil da nossa economia. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre que proposta é essa que o governo está pensando e tentar detalhar um pouquinho com vocês para a gente poder juntos entender o que o governo está pensando, o que o governo está propondo. Antes disso, eu quero pedir que vocês possam me informar a cidade, da onde acompanham a nossa transmissão, o CNN Terra, a cidade. Possam me informar como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. E colocar a hashtag aí fora Bolsonaro, colocar a hashtag fora Bolsonaro, que é uma hashtag forte e que sintetiza aquilo que é fundamental. Eu quero ser bem sincero com vocês, minha querida amiga Chica, que está lá em Juiz, quero ser bem sincero. Eu não creio, Mari, eu não creio que seja possível enfrentar a crise sanitária, a crise econômica, a crise política que nós vivemos hoje no país sem tirar o Bolsonaro, eu não acredito, sem tirar o Bolsonaro. Eu acho que a presença do Bolsonaro, ela é um entrave, ela impede que a gente possa construir uma política que permita o país sair da crise. Então vamos lá. O governo quer criar um auxílio emergencial, que seriam três parcelas de R$ 200,00. E exigência de curso, o nome seria Bônus da Inclusão Produtiva. Pressionado a fazer novos pagamentos do auxílio emergencial, o governo tem uma proposta. São três parcelas de R$ 200,00. Receberiam trabalhadores informais, não atendidos pelo Bolsa Família. Seriam três parcelas de R$ 200,00 para trabalhadores e trabalhadoras que não estão contemplados com o Bolsa Família. Para receber o auxílio, a pessoa terá que participar de um curso para qualificação profissional. Então, seriam três parcelas de R$ 200,00 e a pessoa teria que fazer um curso de qualificação profissional. Pelo formato agora, essa proposta nova do governo seria mais ou menos o volume que o governo pretende gastar em torno de 10%, em torno de 10%, daquilo que o governo aplicou o ano passado para garantir o auxílio emergencial. O governo quer fazer um programa de R$ 200,00, três parcelas de R$ 200,00 e que vai gastar, o governo está disposto a gastar, um valor que é pouco mais do que 10%, mais do que 10% do valor que o governo gastou o ano passado. O Bolsonaro, na realidade, está praticamente reeditando a proposta que ele fez em março do ano passado. A proposta do Bolsonaro de março do ano passado era R$ 200,00. E era para um número bem pequeno de famílias. Foi através do trabalho da oposição, na época nós queríamos que o auxílio emergencial fosse de um salário mínimo, que nós chegamos a um valor de mediação que foi o valor dos R$ 600,00. Eu, sinceramente, acho que três parcelas de R$ 200,00, somente para os trabalhadores informais, não alcançando esse contingente enorme de pessoas desempregadas, de pessoas que perderam emprego, de pessoas que não têm nenhum tipo de renda, não resolve o problema. Na minha opinião, não resolve o problema. Eu acho que, até mesmo pelo preço das coisas, tudo que aumentou o preço das coisas nos supermercados, nesse último período, você oferecer para as pessoas um auxílio emergencial de três parcelas de R$ 200,00, sinceramente, eu acho que está muito longe daquilo que o país precisa. Alguém está dizendo aqui, o botijão de gás está R$ 100,00, gente, R$ 90,00. Aqui, lá em Rondônia, custa R$ 110,00 o botijão de gás. Lembro que o nosso governo, o botijão de gás, era R$ 23,00. Era R$ 23,00. Hoje, em algumas cidades, o botijão de gás está R$ 100,00, R$ 95,00, R$ 90,00. O pessoal está dizendo, não dá nem para comprar leite condensado. Com esses R$ 200,00, não dá nem para... Não, Maria Cristina, quem recebe o Bolsa Família, não será... Pela proposta do governo, quem recebe o Bolsa Família, está fora. Está fora. São pessoas que não recebem o Bolsa Família. Então, o Brasil está propondo, o governo Bolsonaro está propondo três parcelas de R$ 200,00. Neiva Maria, quem perdeu o emprego durante a pandemia. Foi o que eu estava falando. E atende um número muito menor de pessoas. Atende um número muito pequeno de pessoas. É somente aquelas pessoas que comprovadamente trabalham na economia informal e, por conta disso, estariam sem possibilidade de desenvolver sua atividade. Os desempregados, de uma forma geral, as pessoas sem renda, essas não seriam beneficiadas. Evidente que nós vamos ser contra, né, gente? Evidente que nós não podemos aceitar essa proposta. Assim como nós não aceitamos quando ele tentou criar o benefício em março do ano passado de R$ 200,00. Como eu já expliquei aqui, foi exatamente o trabalho da oposição que fez com que se chegasse nesse valor de R$ 600,00. A nossa proposta era salário mínimo. Era o salário mínimo. Nós queríamos que o auxílio emergencial fosse o salário mínimo. O Sérgio fala aqui, o Sérgio está falando uma coisa correta. O problema é o seguinte, gente, se não mexer na concentração da renda, se não mexer nos super ricos, eu estou falando dos super ricos, gente. Não estou falando do cara que ganha R$ 10, R$ 20, R$ 30 mil por mês. Estou falando do cara que ganha bilhões. Se nós não mexermos na questão da taxação das grandes fortunas, dos super ricos, que de alguma forma garanta uma arrecadação maior dos lucros e dividendos dos bancos, meu camarada Ademir de Igrejinha, seja bem-vindo, Ademir Herman, se nós não mexermos na questão dos super ricos, não mexermos na taxação das grandes fortunas, não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro. Até porque o governo é um governo que gasta mal. A gente sabe disso. Gasta mal. É um governo que não tem nenhum controle com o bom uso do dinheiro público. Está aí todo esse escândalo do leite condensado. Vocês já assistiram as barbaridades do que esse governo está fazendo com o dinheiro público. Não só leite condensado, comprando chiclete, batata frita, azeitona, amido em torrado, tudo isso com o dinheiro público, gente. Aí não tem dinheiro para dar um auxílio, pelo menos do valor que as pessoas possam garantir o mínimo da sua própria sobrevivência. 200 reais por mês, durante três meses, sinceramente, eu acho que está muito longe daquilo que o PT, que o país precisa. 200 reais para três meses como auxílio emergencial. Esta proposta, que é a proposta que o governo Bolsonaro está fazendo, a pessoa teria que fazer um curso de qualificação. Vai fazer aonde esse curso de qualificação? Vai fazer aonde? E depois se integra no mercado de trabalho aonde, gente? Aonde? Meu querido Carlão, a palmeira das missões. Quer dizer, há um índice de desemprego no país. A Ju está dizendo que morreram cinco pessoas da família dela com o vírus assassino. Muita gente, né, gente? Muita gente perdendo a vida. Muita gente sofrendo as consequências dessa doença. E o governo totalmente insensível. O governo totalmente insensível. E que agora vem aí com essa proposta de três parcelas de 200 reais. Realmente a gente fica até um pouco incrédulo, né? Porque a gente sabe que muita gente votou no Bolsonaro acreditando no Bolsonaro. O Bolsonaro, gente, o Bolsonaro é o maior 171 da história do Brasil. O Bolsonaro é o maior 171 da história do Brasil. As pessoas que votaram no Bolsonaro, elas têm vergonha de terem votado no Bolsonaro. Elas têm vergonha de terem votado no Bolsonaro. Muitas delas já têm vergonha. E aos poucos, muitas outras também vão ir se esclarecendo, se dando conta do erro que foi votar nessa figura perversa aí que está à frente do nosso país. Gastaram uma fortuna agora na eleição para presidente da Câmara. Meus irmãos, queridos companheiros e companheiras, quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Me diga a cidade, a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão e coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. É isso, gente. Aí a proposta do governo. Três parcelas de 200 reais. Tem gente que... Eu gosto de ver que tem uns bolsonaristas que vêm aqui atacar o PT. Vêm atacar o PT. Como se atacar o PT nessa hora fosse ajudar a resolver o problema. Como se atacar o PT nesse momento fosse ajudar a resolver o problema. O Bolsonaro tem que governar, gente. Antes do Bolsonaro teve o Temer. Vocês diziam que era só tirar a Dilma e todos os problemas do país estavam resolvidos. E a verdade é que a vida das pessoas só piorou. Só piorou. Então, não. Eu não vou aceitar essa proposta aí de auxílio emergencial. Três parcelas de 200 reais. Não dá pra aceitar. E nós vamos construir uma outra proposta. Carol. Ô, Carol, lá no Passo Sobrado, seja bem-vindo. Lauro. São Lourenço está aqui conosco. Não podemos aceitar. De jeito nenhum. Essa proposta é indecorosa. É. Inaceitável. Forte abraço, povo.